Eu dormi no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho A ordem pra trás eu nem sei te dizer Nunca cair nas suas armadilhas Só quem sabe canta! Só quem sabe canta! Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo Só quem sabe canta! Tem alguém fumando um bairro! Faltou todo mundo que vem com o céu! Vai, cara! Eu mandarei Cinza de roça Nem penso em contar Os nossos seguintes No redor! E o apelo! Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Eu dormi no calor dos meus braços Eu dormi no calor dos meus braços E sem saber Se era Um Dois Um Dois Um Três Há um tempo atrás Eu pensei te dizer Eu não quero cair nas suas amadilhas, amor de quem na música Tanque foi Naquele amor Na sua noiteira Perdendo meu tempo ... A noite inteira Naquele amor A sua noite inteira Pega o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira